Cara, a Fórmula 1 ontem foi bacana, viu? Após nove voltas, teve parada. Pena que o pessoal do YouTube da Fino deixou a gente mostrar. Mas esse camarada ali, o Hamilton, ele começou em último lugar, penúltimo lugar e chegou em terceiro. Ele é o cara, viu? Espafra com chão. Olha só que interessante as batidas. Que saiu andando do carro e teve a tão falada primeira curva, onde o Verstappen bateu no Raikkonen, que tocou no Vettel. Ou foi o contrário? O Verstappen acha que foi a vítima do acidente. Ele disse que foi exprimido pelas Ferraz. Bom, depois ele cutucou um monte de carros na pista. O piloto preferido da torcida local ficou em décimo primeiro lugar, uma posição atrás do brasileiro Felipe Massa. O Felipe Massa está igual o Luiz Vanguello. Rapaz, o que é que você está acontecendo? O que é que está acontecendo? A próxima corrida na Itália, próximo domingo. Bom, gente, agradeço você e a sua audiência, a TV do Povo. Esse foi o giro de notícias desta manhã. Todo dia você pode acompanhar a gente, segunda a sexta, o giro de notícias pela TV do Povo. E antes de encerrar, nós vamos mostrar agora a cassação da presidente Dilma Rousseff, ao vivo de Brasília agora. Bom dia, Chico. Até agora não. Que tenha muito senador inscrito. Viu 47 senadores já se inscreveram para fazer perguntas para Dilma Rousseff, número que pode aumentar ou diminuir ao longo da sessão. Os aliados de Dilma Rousseff dizem que ela vai usar esse momento para reenfatizar que não cometeu crime de responsabilidade. A grande expectativa é em relação ao tom que ela vai adotar para fazer isso. Um tom, dizem eles, mais pessoal, mais político e menos técnico. Dilma Rousseff pode fazer o pronunciamento de até 30 minutos que podem ser prorrogados. Aqui a movimentação no plenário é grande. Também o esquema de segurança que foi mais reforçado do que em relação aos primeiros dias de julgamento. Inclusive aqui nas galerias, onde a área para os convidados da presidente afastada Dilma Rousseff também já foi reservada. Os dois lados prometem a mesma coisa que poderão ser. Serão respeitosos, mas que serão preparados para responder a eventuais ataques durante a sessão. Chico. Bom, gente, é isso aí. A gente agradece a sua audiência. Hoje, talvez no decorrer do dia, a qualquer momento a gente volta trazendo mais sobre a cassação da presidenta Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Ou Dilma Tom. Seja lá de fogo. Você entendeu? Se eu tomo. A TV do Povo, a gente se encontra aqui. A TV do Povo, a gente se encontra aqui.